Gente querida, você que está acostumada a me acompanhar no Mimos da Tatal e Tassi e Suas Artes, hoje nós vamos fazer uma bonequinha que vai ser uma gracinha aí, pra você dar de presente aí. Olha a semana da criança já chegando aí. Pra começar, o que eu vou fazer? Gente, não precisamos gastar nada. Ponhamos tampinha assim, tampinhas pet, 7 centímetros de malha. Olha, o que nós vamos fazer? Vamos revestir essa tampinha. Uma amiga perguntou como que eu faço as carinhas das bonecas. Eu faço bem simples, gente. Eu não compro coisa pra encher a bonequinha não, ok? Pro monte pra encher a bonequinha não. Eu aproveito tampinha de garrafa, faço com sacolinhas práticas, tem aí tudo no meu canal como fazer a carinha de boneca, ok? Olha aqui. Aqui o tecido tá até dobradinho aqui. Uma malhazinha muito fina, mas nem precisa fazer a dobradinha não. Agora colocamos a tampinha da garrafa, dessa maneira aqui, assim, olha. Viemos aqui, não precisa colocar enchimento nenhum. Olha, e fizemos aqui assim, tá vendo? Viemos aqui e damos acabamentozinho aqui. Você aí que me pediu como que faz a carinha da boneca, esqueci, amigo, do seu nome. Me perdoe aí, por favor. Mas eu estou fazendo as ceisinhas aqui, dessa maneira aqui, bem simples aqui, ok? Você que está aí, sabe quem foi que pediu? Que me pediu? Olha, é isso aqui. Ah, tá assim, como que você pintou suas carinhas da boneca? Você pinta do seu jeito aí. Olha como que eu fiz aqui. Peguei um palitinho preto, um palitinho aí de picolé, pode ser de picolé, não. Palitinho de churrasco. Olha, vem aqui na tinta aqui, ó. Tira o excesso. Vem aqui do ladinho aqui, olha. Umzinho lá, outrozinho cá. Olha só, já fiz os olhinhos, ok? Ah, tá assim, e a boquinha da boneca. Pega uma tintazinha vermelha, olha, com a pontinha aqui, ó. Faz isso aqui, olha. Tá vendo? Simples dessa maneira. Ah, tá assim, e a sobrancelhazinha da boneca, como que você vai fazer? Mais simples ainda. Pega um palitinho de churrasco. Olha, vem aqui na tinta aqui. Olha, um pontinho lá, outrozinho cá. E aqui no narizinho. Olha só, já ficou a carinha, o rostinho da nossa bonequinha. Aí você aí faz de acordo com o que você quiser, ok? Aí, o que que você faz, tá assim? Pega a tinta branca, você tem que esperar deixar secar, né? Deixa secar primeiro a tinta preta, de preferência, né? E vem aqui, olha. Um pontinho aqui. E outrozinho lá. Pontinho cá. Outrozinho lá. Olha só que gracinha que já ficou a nossa bonequinha, tá vendo? A nossa carinha do bonequinha. Aí, se você quiser dar um... Fazer um cíliozinho aqui, você puxa aqui também, olha. Puxa pra lá, puxa pra cá. E assim já tá feita a nossa carinha da nossa bonequinha. Isso aí, gente, vai ficar a seu gosto. Você que vai saber da melhor maneira possível que você vai fazer. A maneira mais simples que você quiser fazer aí. Aí você quer botar um blushzinho? Eu não gosto muito de colocar blush, não. Porque blush sai com o tempo. Isso aqui é um chaveirinho que nós vamos fazer. Pega a tinta pêssego ou tinta rosada. A tinta que você tiver aí, ó. Tira o excesso. Vem aqui do lado. Ó. Dá uma corzinha aqui. Outrazinha aqui. Já está a carinha da nossa bonequinha pronta. A minha carinha ali, as carinhas das minhas bonequinhas já estão prontas. Que eu fiz cedo. Pra poder secar. Vou deixar essa zinha aqui secando também. Ok? Olha só. Aí você procura o tampinho que você tiver aí e você faça, ok? É só não deixar de fazer. Ou com enchimento também. O que você quiser. Tarsinha, o que você vai fazer a boneca com o quê, Tarsinha? Olha o que eu vou fazer. Você não joga fora o carretel de linha? Eu aqui peguei, ó. Essa cordinha aqui, olha. Isso aqui é de algum lugar que veio pra mim. Venho aqui, puxo aqui pra deixar os bracinhos, olha. E aqui embaixo vou cortar pra deixar os pezinhos. Aí se você tiver aquele outro tipo de cordão aí, vai ficar a seu gosto. Aí dá um pontinho lá, outrozinho cá. Uma voltinha, né? Tanto fala em cima quanto na parte de baixo. Vai ficar a mesma maneira aí. Ok? Olha só. Gente, você já vai deixando o seu like, por gentileza. Você que gosta do meu canal, que tá acostumado a me acompanhar. Assista aí também, Tarsinha e Suas Artes, lá no meu outro canal, que tem dois canais agora, né gente? Espero você que está me acompanhando aí, vá dar uma chegadinha lá no outro canal. Pra dar uma olhadinha. Olha só. Ficou dessa maneira aqui. Os pezinhos, as perninhas. Aí a medida assim vai ficar a seu gosto. Olha aqui, já tá o corpinho aqui da boneca. Aí apanhamos um pedacinho de feltro. A cor que você tiver aí. Você vem aqui, olha. Pra forrar aqui o carretelzinho, olha. Tá vendo? Vamos lá. Gente, aqui, olha só. Já forramos o corpinho da nossa bonequinha, tá vendo? Olha, aqui você coloca uma colinha aqui pra firmar o bracinho, de um lado e do outro. E na perninha também, olha. Pra não ficar soltando aqui, você coloca uma colinha aqui embaixo também, ok? E pode deixar dessa maneira aqui, que já está pronto aqui o corpinho aqui. Agora aqui, gente, eu peguei um tecido. Deixa eu ver aqui, que eu já até esqueci. Olha. Isso aqui é um setinho. Com 54 centímetros de comprimento, né? Por 8 de altura. 54 por 8. Já franzi aquele todo, quase todo. Deixei pra vocês verem aqui, olha. Que vai ser o vestidinho da nossa bonequinha. Olha só, que simplicidade. Coisa mais simples. E o que que eu fiz na barra, gente? Por ser setinho, pra não ficar desfiando, eu fui no fogo, olha. E selei na vela ou no esquerdo, o que você tiver aí, olha. Agora puxamos aqui assim. Olha que gracinha que ficou. Tem que ser um tamanho bem bom pra quê? Olha. Pra não aparecer. E viemos aqui, olha. E vamos colocar aqui assim, olha. Vamos rodar aqui pra prender aqui o vestidinho da nossa bonequinha, ok? Vamos lá. Aqui, gente, eu peguei uma outra tirinha de 47 por 5 centímetros. Pra quê? Pra nós fazermos o barradinho, o babadinho lá em cima no pescoço da nossa bonequinha. Pra não ficar dessa maneira aqui assim, ó. Tá vendo? Olha só. Então, vamos botar um barradinho aqui em cima aqui, ok? Vamos lá. Olha, gente, selamos também 47 por 5 centímetros. Selamos e vamos pregar aqui em cima, aqui, ó. Em cima dos bracinhos aqui, ó. Sempre com a abertura pra trás, tá vendo? Depois nós vamos colar. Vamos colocar aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Olha que gracinha que vai ficar. Vou fazer ela toda laranjadinha. Ok? Vamos colocar aqui assim. Vamos colocar aqui assim. Vou apertar aqui, com vidrinho de cola, para não queimar minhas mãos. Olha, coladinha. Os bracinhos estão aqui. Olha que gracinha. Ela vai ficar toda laranjadinha. Tá vendo? Olha que gracinha. E depois nós vamos colar essas partezinhas aqui que estão abertas. Nós vamos colar uma na outra aqui assim, ok? Então, o que que eu fiz? Agora vamos à cabecinha da boneca. O que que você fez, Tarsi? Eu fiz aqui, panhei uma linha amarela. Tem muita linha. Eu ganhei uma caixa de linha. Olha só. Tem bastante linha aqui. E eu tenho pouca lã. O que que eu fiz? Tenho que fazer com o que tem em casa, que eu falo com vocês. Peguei a linha e dei 30 voltas assim, olha. Em três dedos assim, olha. Pra poder ficar um cabelinho mais grossinho com a linha. Olha só que gracinha. E dez voltinhas em um dedinho só aqui. Pra fazer a franjinha aqui. E vamos à cabecinha da nossa bonequinha. Aqui em cima. Colocamos a linha que vai ser o cabelinho dela. Olha. Mais a franjinha. Já vou mostrar pra vocês aí. Que vai ficar uma gracinha. Vou colocar aqui assim, olha. Que eu estou sempre queimando minhas mãos, né, gente? Olha como fica bonitinho também, gente. Com a linha, tá vendo? Olha só. Nós temos que fazer o que nós temos em casa. Se ganhamos bastante linha, se não temos lã suficiente pra fazer, vamos fazer com a linha que nós temos em casa, ok? Aí a franjinha dela aqui. Vamos dar uma cortadinha aqui, olha. Se quiser, deixar o cabelinho solto assim. E vamos dar uma cortadinha no cabelinho dela aqui. Vamos lá. Linha. Olha só a franjinha. Vamos puxar bem puxadinha. Cortadinha. Olha. E damos uma cortadinha assim, olha. Tá vendo? Olha que gracinha que fica, gente. Tá vendo? Aí aqui eu fiz um círculo, gente, de 12 centímetros. Sempre quando eu falo 12 centímetros, é um CD que eu corto. Meu balde é um CD. Vamos colocar aqui assim, pra fazer o chapéuzinho da nossa bonequinha. Ok, gente? Ok. Olha. Agora está quentona. Cuidado que a hora que queima assim, olha. Mas você tira e depois sai tudinho, ok? Vamos puxar aqui assim. Olha que gracinha que já vai ficando aqui. Deixa eu tirar um pouco dessas colas aqui. Olha, gente. Já colamos aqui a nossa roupinha, olha. A sainha, as perninhas. Olha o babadinho aqui em cima dos bracinhos. Olha que gracinha. Ela é toda alaranjadazinha. Tá vendo? Por ser setinha, gente, eu fiz toda selada. No fogão, na vela, onde quer que vocês tenham aí. Por ser um chaveirinho, eu coloquei uma fitinha desse tom aqui. É o único tom que eu tinha. E agora nós vamos colocar o quê? A cabecinha da nossa bonequinha. Olha que mesmo que vai ficar. Vou colocar aqui pra mostrar pra vocês. Vou ver a direção aqui certinho pro meu lado. Olha só. Vou puxar o cabelinho pra não agarrar aqui. E venho aqui. Na direção. Olha que gracinha, gente. Olha que mimozinho que fica a nossa bonequinha. Tá vendo? Que gracinha. Agora, você quer pra pendurar lá onde nós vamos pendurar? No quartinho das meninas, como sempre falo. No chaveirinho do carro. Onde quer que você esteja, queira colocar a sua bonequinha, você coloque. Agora, vamos aos lacinhos. Os lacinhos, eu fiz esses lacinhos aqui, que eu mesmo faço aproveitando os tecidinhos. E vamos colocar aqui. Umzinho aqui, embaixo aqui. A cola tá muito quente, eu deixo a cola esquentar demais, porque eu gosto. E acaba me queimando, né, gente? Vou colocar lá em cima, no alto. Pra dar mais sustento. Segurar melhor aqui o nosso chaveirinho. Olha só, gente. Que mimozinho que ficou. Os lacinhos, gente, você bota se você quiser. Vai ficar a seu gosto. Pode botar uma pérolazinha. Um lacinho. Aí você vai fazer a seu gosto. Essas gracinhas assim, gente. Cada uma mais mimozinho. Você pode fazer variedade dessas bonequinhas. Para fazer doações. Eu faço doações, gente. Essas bonequinhas assim, olha. Que gracinha que fica aqui, tá vendo? Você que ainda não deixou o seu like, peço que você deixe o seu like, por gentileza. Se inscreva, você que não é inscrito ainda no canal Mimos da Tatal e Tarsy e Suas Artes. Para você ver essas gracinhas aqui. Olha só que mimozinho que eu fiz. Vou deixar os cabelinhos soltos assim. Com a linhazinha que eu fiz. Você faz assim com o lã, com o que você tiver aí, ok? O rostinho. Você pode fazer com plumante, enchimento. O que você tiver. Essa aqui foi a minha dica. Com um torçalzinho de linha que iríamos jogar para o lixo. Fiz essa lindeza de boneca. Gente, olha que graça. Botar ela sentadinha aqui assim. Olha que graça que mimo que ficou a nossa bonequinha. Bem esboaçante. Você coloca o tecido, gente, com bastante imagem assim de largura, né? Por quê? Poder ficar bem arrumadinha, bem arrumadinha assim. Olha que gracinha que ficou, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa gracinha, dessa simplicidade que ensinei para vocês. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, com mais essas gracinhas aqui para vocês, ok? Até lá, se Deus nos permitir. Um beijo a todos os amigos. Um beijo para você, Maria Soliana e todas as demais amigas que me acompanham, Vera Rosane e as demais, ok? Um beijo para todos vocês. Vamos fazer bonequinha. Um beijo para todos vocês.